Então, eu utilizei duas colheres de maisena e 30 ml de água. Então, já temos aí receitinha de aveia no canal, mas essa é bem diferente, tá? Nós sabemos que a aveia, ela tem potássio, ela tem ferrozinho, ela é ótima para o crescimento, ela contém a vitamina C, a vitamina A, entre outros ingredientes que são maravilhosos, tá? E é muito bom para as pessoas que têm algum tipo de doença, algum tipo de doença no couro cabeludo, tipo coceira, casca, alopecia, entre outros, tá? Então, eu vou transferir essa misturinha para esse potinho, para que nós possamos colocar os outros ingredientes, tá? Vou utilizar uma máscara, a máscara pode ser da preferência de vocês, eu vou utilizar essa daqui. Uma colher, duas colheres. Tá com o cabelo ressecado, tá com os cabelos maltratados aí, judiados? Essa receitinha vai salvar o cabelo de vocês. Então, vou dar uma misturadinha aqui agora, para acrescentar os outros ingredientes. Lembrando, se você é novo ou nova por aqui, já se inscrevam aí, gente, no canal, ative o sininho, tá? Deixe o seu like, que é muito importante, compartilhe o vídeo lá naquele grupo do WhatsApp, com seus amigos, amigas. Muito boa! Assim como, também, a goma de tapioca, com a maisena, ela é maravilhosa para os cabelos. Gente, agora eu irei utilizar aqui, uma colher de mel, tá? Não tem o mel, Carla, coloque açúcar. Ó, uma colherzinha de mel. O mel é super humectante para os cabelos. Ele também é um ótimo condicionante. Então, para cabelos ressecados, mel. Agora, o leite de coco. O leite de coco, também sabemos que ele é maravilhoso para tirar o ressecado dos cabelos. Agora, nós iremos mexer. E com os cabelos lavados, iremos estar passando essa misturinha. Olha a consistência, que maravilha, gente. Iremos estar passando essa misturinha, aguardando 30 minutos, e depois só retirando, sabe com o quê? Com água. E vocês também podem estar condicionando, tá? Caso vocês não queiram condicionar, pode acrescentar uma colher de vinagre de maçã. Só que eu não irei colocar nesta receitinha. Lembrando, mais uma vez, venham fazer parte da família Caxiando com a Carla. Deixe o seu like aí, se você gostou dessa receitinha. Bem rápida, prática e maravilhosa. E se vocês a utilizarem, não se esqueçam de voltar para estar comentando aí para nós, tá? Nos comentários. Eu vou ficando por aqui, deixando beijinhos a todos. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder a próxima dica. Tchau, tchau!